Há os analfabetos, aqueles que o pessoal fala de pai e mãe Há os analfabetos funcionais, que são aqueles que leem, escrevem, mas não entendem Aquilo que está sendo escrito, aquilo que está sendo dito E por último, agora, tem os analfabetos bíblicos O que são os analfabetos bíblicos? São pessoas que leem, ouvem, mas elas não conseguem associar a sua vida O que quero dizer com isso? Há pessoas que estão na igreja, que conhecem a fé cristã, frequentam, participam Mas quando os princípios bíblicos da igreja, princípios bíblicos que a igreja pratica Vem a sua realidade, elas tomam um susto O que quero dizer com isso? Essa semana, teve uma entrevista da pastora Fernanda Brum Onde ela foi entrevistada, né, num podcast E a entrevistadora fez a seguinte colocação Você tira foto de biquíni, por que você não posta nas redes sociais e tal? E ela respondeu assim, eu não tiro foto e não posto Porque o meu corpo é apenas para o meu marido E a entrevistadora entrou em parafuso Como assim? Ao contrário da pastora, a entrevistadora Ela mesmo declara, não, eu sou de tirar foto De me expor, de colocar Aguarda o like, aguarda a curtida Aguarda o comentário Mas a pastora disse, não Meu corpo é do meu marido E aí muita gente se assustou com essa fala Da pastora Fernanda Brum Uma palavra que está na Bíblia Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala disso De que o corpo do marido é para a mulher E o corpo da mulher é para o marido Então esses são os analfabetos bíblicos As pessoas que conhecem a fé Ou que frequentam a fé Mas elas não tem noção daquilo que elas acreditam E não tem noção daquilo que elas estão vivendo E que há um padrão de comportamento Vindo de Deus Vindo da sua palavra Em relação a sua vida Uma pena Mas a gente continua aqui, firme Ensinando, mostrando Para que as pessoas possam aprender um pouco mais da palavra Amém? Deus te abençoe Fiquem na paz E aí E aí E aí